Olá, galerinha! Tudo beleza? Franco Gameplay aqui e hoje, dia 4 de outubro, finalmente será lançado o jogo Overwatch 2 e a partir das 16 horas no horário de Brasília, todos podem jogar o game de graça. Lembrando que esse novo jogo será totalmente free to play e estará disponível para PC via Battle.net, sendo o launcher oficial da Blizzard, além, claro, do PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e também Nintendo Switch. E os jogadores que adquiriram o pacote chamado Observatório já podem realizar o pré-download do game. E assim como no Fortnite, por exemplo, o jogo terá um passe de batalha com muitas recompensas. Porém, lembrando que você não precisa pagar nada para poder jogar o game. Além de se tornar aí um jogo gratuito, eles prometeram também uma grande atualização para os modos de equipe com implementação de combates de 5 contra 5 e, segundo a própria Blizzard, eles disseram o seguinte sobre as mudanças, abre aspas, essas mudanças na composição das equipes permitirá que todos os jogadores tenham mais impacto individual e transformará heróis tanques em lutadores agressivos com força bruta e habilidade decisivas. E caso você queira jogar o game de graça, basta você acessar a sua plataforma, seja ela console ou PC, realizar aí o download do game e depois é só se divertir. E caso você esteja jogando no PC, vou deixar para vocês os requisitos mínimos e recomendados para ver se roda na sua batata gamer. Olha, galerinha, eu estou bem animado, tomara aí que o Overwatch 2 seja tão bom quanto o primeiro. Mas o que vocês acharam aí do game, se já estão jogando, deixe aqui nos comentários para mim saber. E esse aqui foi um vídeo mais curtinho, vou ficando por aqui. Só lembrando para vocês aí que o lançamento é hoje e a partir das 4 horas da tarde você já pode jogar aí e deixe depois aí nos comentários para mim o que você está achando do game. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!